O que é o Dr. Jorginho Ferraz, que é doutor em psicanálise pela UFRJ, professor adjunto da Unicube e é psicanalista também e ele vai nos falar sobre essa questão tão complexa. Obrigado. 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 Então, eu falei, bom, então, isso pode ter algum gancho com o tipo de estudo que eu estou fazendo, que pode articular alguma questão. E eu acho que uma questão que está no sentido é fazer um contraponto entre a questão da razão e a questão do sujeito. Que é um tema, já, desde Kant, que vai fazer a crítica da razão e cura, exatamente essa relação que vai existir depois da Revolução Francesa, entre duas culturas, que estão se desenvolvendo, uma na França e outra na Alemanha, das quais vão surgir questões que têm a ver com o meu trabalho atual dentro do contexto da psicanálise. O psicanalista, o trabalho, na minha linha de pesquisa, é uma linha de epistemologia da psicanálise. E que eu procuro desenvolver o enfoque epistemológico de pensar os conceitos psicanalísticos a partir, basicamente, de dois elementos. primeiros, primeiro, da noção de que as canálises se desenvolvem, como o Thomas Kuhn propôs isso para a física, que as canálises se desenvolvem por paradigma, por evoluções culturais. E que, necessariamente, esse desenvolvimento não guarda uma relação histórica com os primeiros trabalhos para adiante. Ou, como dizia o Thomas Kuhn, que se referia na física, a física não se desenvolve de uma forma linear, como aparece nos compêndios de física. A física vai se desenvolver por surdos. E é muito interessante que o Thomas Kuhn foi pensar isso quando ele estava fazendo os estudos dele teóricos, do doutorado de física, de que ele foi encarregado para um dos trabalhos acadêmicos, era organizar uma feira de amostras, e que ele ia mostrar como cada pesquisa é importante no contexto da física. Então, ele contou lá várias pesquisas, e de repente ele olhou aquele monte de pesquisas importantes para fundamentos do magnetismo, da física mecânica, colomaica, não sei o que, já era para agora. E esse ano que essa vez se deu conta, de que entre uma pesquisa daquela e outra, não havia um nexo lógico. Porque aquela pesquisa era natal, a gente tinha havido um determinado momento, e aí ele foi estudar esse momento histórico, porque aquela pesquisa foi possível. Então, ele desenvolveu uma coisa que me chamou muita atenção, que foi uma noção de paradigmas, mostrando que cada grande desenvolvimento da física obedeceu a um conjunto de questões, e passou a fornecer perguntas para as pesquisas de um dado momento. E que esses conjuntos de perguntas não eram os mesmos ao longo dos anos. De tal maneira, que uma verdade, por exemplo, da física newtoniana, por exemplo, do espaço que pode ser tomado como uma reta, se fosse pensar na física do Einstein, por exemplo, o espaço é uma curva, então são coisas diferentes. Agora, ele diz, não, mas o Einstein pensa em grandes espaços, aí ele vê a curva. Se eu pensar em pequenos espaços, um pedacinho da curva pode ser tomado como uma reta aí. E funciona. Então, ele tem que ter essa noção que ele vai chamar de paradigmas. Então, a palavra paradigmas, ela virou, né, em horas, saiu um pouco até do que o culto chamar de paradigmas. E o próprio culto, como a noção de paradigma cresceu muito, e foi usada para literatura, foi usada para arte, foi usada para uma série de outras atividades, e não a física, a química, a biologia e outras, a psicologia também começou a pensar sobre a questão de paradigma. Algumas atores pensaram nisso, sobre usar o paradigma para pensar a psicologia, e alguns pensaram especificamente a psicanálise. E, quando eu comecei a trabalhar essas questões, epistemológicas, a pergunta é a seguinte, de onde surgem os conceitos que a psicanálise transformou em conceitos psicanalísticos, né, e deu uma forma clínica a eles? Então, eu comecei a notar que esses conceitos da psicanálise, por exemplo, a noção de impulsão, que é uma noção que eu comecei a estudar, né, quando o Freud fala de impulsão, não é a mesma coisa que o Lacan fala de impulsão, nem é a mesma coisa que a menústima de impulsão. São coisas diferentes, mas o nome é o mesmo. Então, eu comecei a perceber que, às vezes, o nome se mantinha e havia, aparentemente, uma certa humildade psicanalística que não correspondeu à realidade da prática psicanalística. Havia diferenças fundamentais nesses conceitos. Então, eu comecei a fazer pergunta dos conceitos. E aí, eu caí num segundo trompo, né, que está influenciando as minhas pesquisas, que é a noção de sujeito. A noção de sujeito, não, a noção de indivíduo. A concepção de indivíduo dos lugares onde começou a ser pensado psicanalística. Então, primeiro, vem a noção de indivíduo da psicanalística. Eu comecei a estudar pela questão da noção de indivíduo da psicanalística. E vou chegar numa certa concepção de indivíduo que predominava no início do século XIX, mas já formada antes do século XIX, que é o movimento cultural que desenvolveu na Alemanha. Quando eu falo na Alemanha, eu estou falando naqueles países, como a Austro também, a Bahia, o velho Austro I, aquela coisa toda, que fundamentou uma certa concepção de indivíduo que nascia na Alemanha, ao mesmo tempo que nasciam outras concepções de indivíduo em outros países, como, por exemplo, na França. Que é, na Alemanha, o programa antigo da Alemanha. Então, o contexto freudiano, então eu não vou desfigurar muito isso, mas teria um monte de discípulos que eu vou tratar desse sentido. Vão pensar os conceitos freudiano orientados dentro de uma concepção de indivíduo produzida pelo romantismo alemão. Que é uma cultura que vai se desenvolver com a burguesia alemã quando a burguesia toma de recita a aristocracia alemã. E passa a predominar os valores da burguesia alemã, passa a predominar no momento em que a Alemanha, inclusive foi um dos últimos países, até estados nacionais, no modernismo, A Alemanha vai começar a predominar essa noção, dessa cultura da burguesia alemã, que era muito inspirada no protestantismo, na reforma protestante. E, enfim, vai dar uma forma a esse movimento que vai atingir as artes, as literaturas, etc. Tanto que na obra do Freud, o livro mais citado é a Bíblia. O segundo autor mais citado é o Guetta, que é um dos luminários desse movimento cultural que é o romantismo alemão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL